Vamos lá, né rapaziada? Jogar uma Ranked e perder, porque a gente não ganha Ranked. Você acha que eu vou ganhar Ranked? Eu nunca ganhei Ranked na minha vida. Não existe ganhar Ranked. Só tem perder. Eu tenho aqui de Beats por causa da G, da G é meu counter. Se eu não fizer Beats, eu vou só morrer mil vezes. Se der promessa, não tem promessa mais. Da Season 8 para Season 9 eu falei, não tem horário para jogar Ranked. Eu vou jogar Ranked lá o que eu quiser, porque que se foda. Então, não tem mais essa regra aí de não jogar Ranked de tarde. Mas é uma merda, né? Mano, e se a gente começar ganhando, a gente vai perder no final da conta. Vai entregar o ouro para os caras. Jogar legal, vai assistir a uma merda. Sinceramente, os caras tratam como literalmente você e a vida deles. Eu já vi esse bagulho de GTA RP. Tem gente até que prefere jogar o GTA RP do que a vida real. O cara esquece de tomar banho porque está jogando GTA RP, tá ligado? É praticamente um meta inverso, né? Se você for olhar bem, o GTA RP nessa porra. Ih, usou o pote aí. Ih, usou o único pote de mana, hein? Se vocês querem tomar banho para dropar item no MMO. É. Ah, se vocês querem tomar banho, de comer, de beber água em qualquer coisa, acho que não está muito saudável a situação, né? Não, 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 não. Não, 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 não Deve me tratar? Deve. Tome banho rapaziada. Tomar banho é bom. Fica cheirosinho e gostosinho. Já está muito minhada para ficar fightando na moral. Fala que não temos cliente essa desgraça. Se não tomar banho, vocês querem um tutorial de como tomar banho? Eu posso, hein? Concentrate ele! Concentrate ele! Não sei se é para parar esse cara, né? Puta que pariu. Vocês invadem o buff dele sozinho aí que eu tenho que defender o meu buff. Eu acho que ele gastou o dash na hora errada, na moral. Se ele tem o dash ali para segurar a arte, ela morria. Mas deu para dar pressão neles, né? Pelo menos. Ah, mas o meu time não aproveitou a pressão e nem foi roubar buff. F total. F! 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 Ah, eu não consigoない. Não os far dares ir embora. Não barranm. Pelo menos. Os rumores ir embora. Realiza-se em que a mole vem aqui. Se minha cara é vaziautar... ein rodadas estar gravando ainda. Tomem ver mesmo. Se não recuar, não dá para ganhar, tá ligado? Se não recuar, fica difícil para eu ganhar, tá ligado? Qual é essa? É a Morgana? Ele gastou ulti o Poseidon? Horasubits? Horasubits pra caralho Oh, estou sendo de mana, cara Messias 2, nível 160, é ouro 1, 1.704 NMR, 95 TP, 35 graus no ranking, com 324 vitórias e 334 provadas F? 304 vitórias e 334 derrotas Puta que pariu, cara O homem está louco, o cara está devorando a ranked, o cara está fora de si já Está arrancando os cabelos, digo o que? Ele vai ficar bem Os inimigos voltaram à base Antes de ontem ele estava jogando a partida a 600 dele, já está quase na 700, tá ligado? Tem que gankar o cabelo, porque ele é um gank fácil, só que ele nunca está avançado nessa porra Ele não tem imunidade, ele não tem defesa ainda Mas ele sabe, simplesmente ele sabe Falei que ele era um gank fácil, mas agora ele vai morrer O inimigo extraaptou O inimigo ainda perdeu O inimigo ainda perdeu O inimigo ainda perdeu E o Rock, boa, Ganeshão, pirocudo Falei que era um gank Foi Krak? Eu meio que dormi aqui, não percebi se foi Krak Eu meio que dei uma dormida aqui, não percebi se foi Kraken. Foi Kadaken, foi pra caralho, né? Foi uma bela ult do Ganeja, não é PKK se não fosse a ult dele. Não sei vocês, mas eu não gosto de Arthur Switzer, cara. Eu não curto Arthur Switzer no meu ult, não é não. Sei lá mano, parece que ele não precisa de Switzer, tá ligado? Ele meio que fica papel de Switzer. Faça full tank que se foda, tá ligado? Vai ter antigura no time inimigo alguma hora. A gente tem cupido, tá ligado? Eu não gosto de Arthur Switzer. Já fiz de ruim na minha mão. No meu time já fizeram de de ruim. É uma coisa que, sei lá, eu não gosto pessoalmente, tá ligado? Talvez eu tenha que jogar mais vezes pra ver se realmente é ruim ou se é só uma experiência ruim que eu tive. É tipo assim, de guerreiro. Mas principalmente de Arthur, você faz full tank, full tank, full defesa, sem um dano. E você solo todo mundo, tá ligado? Essa aqui é a pira de eu falar que não precisa de fazer isso. Ah, eu tô indo, tô indo. Vamos tentar matar ele aqui. Pôrra mano, toda hora que a gente mata esse cabelo. Se eu for atacar o possidão vem. . 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 Esse cara é muito burro, rapaziada Que que é isso, cara? Meu amigo Dá dive aqui no Susan Ela veio dando drift Assim, tá ligado? Que se fodeu até Só se fodeu ao quadrado Pô, mas esse procedão tá foda, velho Toda vez que eu vou matar esse cabracão O procedão ele brota Ele brota, bebê Voltando ao assunto do Arthur Eu tenho muito mais medo De um rei Arthur full tank Do que um rei Arthur full power Os caras saem da solo Começam a tocar a música do Dark Souls, tá ligado? De um bom de Dark Souls, sim Voltando do Gold, eu vou Mano, dá pra falar mais cabracão pra caralho Se ele não tiver o Watch Ele não tem o Watch na mão aqui agora, né? Mas... Ele não tem o Watch na mão aqui agora, né? Mas... Ele não mora sozinho, na moral Mirá que eu peguei o kill Eu peguei o kill dessa vez, velho Eu ganhei duas vezes o cara E as duas vezes Quem pegou o kill foi o rei Arthur Não tem blue Não tem back Porra, cadê o XP desses caras, velho? Não tem speed, porra Não tem nada Caralho O que que eu tinha dançar o cara Se não tem nada pra roubar? E aí, fera Belezinha? Arthur Rei de caminhone Ela te vem girando Sua direção full tank Exatamente, mano Pô, muito de bota ainda O que é isso? A gente precisava da Morgana aqui A gente precisava da Morgana, ela não vem Ela deu B na fight A Morgana precisava ter dado a Rotate Ela não deu a Rotate Olha que merda, eu fiz bits por causa dessa da G do capeta e não usei nenhuma vez, só usei agora na sua teamfight Fazendo cura para a Artyl e para essa build e para essa build aqui também A Altice é na parte de mais pontos, na interrogação está no número de 4 votos que vão ter skin no passe, então eu acho que vão dar 10k de pontos para o skin pegar 4 sim No vídeo que eu postei lá de skins eu não vi isso, que você ganhava os pontos para aquelas skins, mas você ganha 10k de pontos por skin da Altice é que você libera Mas só libera quando você pega a skin, tá ligado? Ele tinha a Ares ainda, cara Ele tinha a Ares ainda, cara Você apenas estilou Não dá o dash Cuidado no meio No inimigo que era perdido Sim Atenção At hard A natureza é umOD Entretenção É uma corrida Essa arte ela acha que me engana, porra ela não tem defesa direita? Tem nada, nem fechou os itens dela ainda Cuidado no meio F*** susano, bebê Cuidado neste lado Cuidado no meio Cuidado no meio eu tomei um CC do caralho da porra da Archer. 100 beats por 5 segundos. Ele vai levar a gank e vai ser salvado. Ele vai levar a gank e vai ser salvado. Tu fez beats? Não. Vai pegar o Hama então? Eu tenho que agankar ali uma vez. Adulta meio morna, né? Ninguém mata, ninguém morre. Olha, zero, 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 zero. Eu não vi o Hama avançando e nem o Cupido você não era nenhuma, tá ligado? Eles simplesmente não fightam pelo jeito. Eles estão querendo pegar late game. E o late game do Hama não era do Cupido, imagino, né? Avalanche, mano. Avalanche. É a prova, mano. Avalanche. Não posso ganhar isso aqui não, eu preciso de uma ajuda Puta que pariu, cara Eu não podia sair daí, mano, eu consegui tancar gold muitas vezes, eu não tinha como tancar Mas ele garantiu a gold, será que ele morre por causa disso? Vou ajudar o mid na real Ele morre, eu acho Beats do Cabracan Vou deixar o talento aqui no Cabracan full power, mas dá pra matar ele também O alto está estudando mais difícil de fazer? Ele é boa, é só prática, não é tão difícil não É só você ficar no trabalho de cancelar as skills e resetar as skills, tá ligado? Temos 10 skills e eu participei dos 10, foda-se O que é que o time guardasse essas beiradinhas aqui assim agora, velho? Que agora é a hora de fight ali? Ai, mano Fala que eu vou chegar lá, vai ter Bids, vai ter AX, vai ter UD, vai ter a porra toda, né? Fico feliz pra você, velho Tem um cara atrás da torre ali ainda Ah, que mentira, cara Que ele deu A1 bem na hora que eu brinquei Meu Deus Meu Deus Eu queria sair da UD do Cabracan Só que cancelaram a UD do Cabracan e não precisava ter saído Meu Que terror foi isso aqui, cara Eu dei A3 pra sair da UD Cabracan, mas ele não cancelou a UD dele, velho Filho de uma puta Cadê a limunda? Mata esse Cabracan, rapaziada Tá sem UD? Cadê o Arthur? Ah, ele tá lá atrás Ajuda o Arthur Nossa Dois ativos possuídão Esse cara morre pra caralho, rapaziada Esse é da G Mão caralho Meu Deus do céu, cara Tá triste a situação aqui, rapaziada Eu tô bebendo água Bom trabalho Eles estão cobrando É, eles estão cobrando Só que tipo assim Eles estão cobrando Só que estão cobrando atrasado, tá ligado? Eles estão chegando Foda que o Doroth possuídão tem ativo Agora ele tá sem ativo O Doroth possuídão tem ativo Agora ele não tem Mas tá nível 19 esse corno Então vai ser difícil de pegar ele Rápido a caralho Tem HP os caralho Mano, ele usou Aquela hora que eu blinquei Ele usou a 1 pra empurrar A porra do Arthur E eu blinquei bem na hora Que ele usou essa merda Deixa eu chamar o Heartseeker Entendeu? Beleza Os inimigos Verem aí Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vai levar a gring pra caralho Vem lá Tá 100 000 points pra essa década Eu queria que ela luta pra depois entrar na fight Porra de F6, ou bando de buceta, eu vou perder esse jogo aqui, porque o meu time é muito ruim. Só que não dá pra vocês não, perde o jogo quando está caindo, se foda. Ah cara, mano, toda hora o Poseidon está rotando, está rotando, e vocês não colocam o Ard na merda do caminho dele. Pelo amor de Deus, cara, tem que guardar aqui, tem que guardar aqui, guarda ali, eu só posso colocar duas, pelo amor de Deus. E aí, e aí, derrafos, belezinha? Tô bom, tô bom, tô bom porque é a primeira ranked ainda. Mano, tem um Poseidon parado, meio, vai, ele pediu pausa, dá pausa, caralho. Eu ia brincar a porra do Kraken, porque a aposta tinha um segundo, só que aí eu não consegui sair. Mano, como que zonia sozinho, se dá uma skill, você cancela a Art, ou é retardado? Mano, ignora ela, ignora ela, levou. Mano, usa a A1, disco 1, ou A2 e sai dela. A Art, eu não consigo curar a Morgana, velho. Joga 32 e 64, 64. 64 é melhor do que 32. Será que eu vou comprar o meu show? Eu não vou comprar nada agora, porque eu tenho que juntar dinheiro para cá. Só que aqui, não sei. O meu tio não faz nada se eu não fizer tudo pelo jeito, cara. O cara voltou, não é o bando de retardado. Mano, eu tô carregando os bunda mole, eles pedem F6 toda hora, velho. Que porra é essa? Mano, não vai deixar esse aqui que é de graça, velho. Pelo amor de Deus, meus princesos. É T2, é muito gold pros caras. Como diz o Alec, o Ard é onde pede alguém de Gankar. Mas não adianta. Não, não adianta o Ard é porque geralmente a galera sabe onde você tem o Ard. Porque a maioria das vezes a galera tem duas telas, né? Mas o foda é que quando o meu time não Ard nem o lugar do mapa, aí fica foda, né? Porque não dá pra saber onde os caras estão. Milena, os caras, eu não sei onde os caras estão nunca. Não sei onde os caras estão nunca. De novo, vai ter negro aqui na esquerda. Olha aqui, olha lá. Dá pra agrupar logo? Matamos um. Depois de que gastaram um monte de coisa em mim, matamos um cara. Beleza. O foda é que é isso que é foda. O meu time não gasta os ativos da rapaziada. O cara vai usar o beats pra mim. O possidão vai ter beats aéres ainda. Olha, ele vai tacar um crack na morgando elefé agora. Não vai? Ou em mim, sei lá. Eu quero só farmar pro level 20 e pegar meu anúncio alupado e dar muito mais dano em todo mundo. Foda-se. Como a Ard, o cabra cai em mim e só não me matar porque eles são ruins. Se eles esquecerem que são ruins, aí eles me matam. Mas se eles lembrem, porra, se eles não esquecerem, eles vão me matar. E tipo, o time deles é full counter meu. O possidão me contera, a Ard me contera, o cabra cai me contera e a Daji me contera. Então, tipo assim, eu preciso de ajudinha, tá ligado? Eu preciso de 200 de gold ainda. Ninguém me ajuda, cara! Ninguém! Ninguém me ajuda nesse caralho! Dois ativos, Rama. Ult da Daji. Ult, Rama. Blink, Arty. Meu Deus, cara! Ninguém me ajuda em nada! Em nada! O Ramos, o Obidza, a Aegis, Ult. A Arty chegou no Blink. Chegou a Daji lutando em mim. Tá ligado? Meu time é incompleto. Não dá. Não dá pra ganhar. Não dá pra ganhar, senão. Meu time não faz nada. Ult da Arty também. Saiu a Suzana amanhã. Pô, a gente tem um cupido, tá ligado? É pros caras gastarem recursos. A gente tem uma Morgana, né? É pros caras gastarem mesmo recursos. Ou a gente tem a Pordunga Nexa, é pros caras gastarem recursos. Aí, ah, qual que é a play certa? Eu não, eu não agressivar. Mas aí, se eu não agressivo, o time dele segue jogando inteiramente free, tá ligado? Não tem o que fazer. Agora eles estão com Fire 230? Não, é Fire normal, pelo menos. Se fosse Fire 230, aí já pode dar F6. Vem, rapaziada, ele me mata, esse filho de uma puta, com um crítico. Vem, rapaziada, ele me mata, esse filho de uma puta, com um crítico. Não mata, porque eu tirei dos ativos dele na última fight. Porque ali, ele usa Aegis e foge, tá ligado? Ou o meu ult e me mata. Dragon Kings, obrigado por um resub de 3 meses. Burrou e deu dois subs, porque sim, né? Mas obrigado por um resub, mano. É nóis demais. Não fai tá fora da torre, não. 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 É nóis difícil, não, tá ligado, velho. Não, os caras de Fire, isso não vai tá fora da torre? Ah, não é difícil, tá ligado? Os caras tão de Fire, não fai tá fora da torre. Pelo amor de Deus, cara. É nóis demais, né? Eu tenho certeza que todos eles têm Beats e Aegis. Os caras que têm Beats e Aegis, pelo menos, né? Eu não vou defender de Fênix, não. Não consigo, não tenho Beats. Ah, a Dagi vai ter hoje daqui a pouco. Incrível, que se esses mesmos caras do meu time caem contra, eles viram bom, viu? Acho que quando caem contra, a galera faz o que eu falei. Eles esquecem que são ruins. Aí eles conseguem forçar. Ah, vem uns caras malucos e imitirando os Beats, quando eu estou diminuindo e depois fuíram. Era o G deles? Acho que era, na moral, só tava eu vivo contra todos e eu tava sem Beats. Mas temos um sonho ainda, né? Porque eles só levaram uma Fênix e agora dá pra agrupar. Fica maluco, velho. Fica maluco. Eu falo que não dá pra jogar em Ranked, velho. E detalhe, a gente começou a ganhar no jogo. E o que eu falei pra vocês mais cedo? Quando eu começo a ganhar no jogo, eu não ganho partida. É por isso que o duelo é bom, né? O duelo eu só dependo de mim mesmo. Não preciso de ninguém. É, roubaram o escorpião, mano. Defende, 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 defende. Esse aqui não dá pra levar, não. Esse aqui não dá pra levar, não. Esse aqui não pode levar, não, velho. De verdade. Tá, eles não estão aqui. Na verdade, é meu counter, tá ligado? Se eu não tiver Beats, eu não consigo ir nela. Eu não consigo dar um shot nela porque ela tem a 2 que fica imunendo no cap. A imagem é bem ali. A imagem é bem ali. Nossa senhora, levei um crack que durou aqui agora, filho Um crack não, levei dois básicos que durou pra cacete agora Ai, mano, eu levei dois básicos, ele tirou 500 de dano em cada um Carlos, obrigado pelo seu quarto meio que saiu no canal, mano, tamo junto Obrigado pelo canal, velho Bora, time Se eu não fizer tudo, se eu não matar cinco caras o tempo todo Tudo tivete o jogo, velho, é assim, o pessoal é ruim, velho O pessoal é muito ruim, você tá maluco Na ranked o pessoal é ruim, na casual pessoal é ruim, de verdade Na casual não tem um cara que é ruim Na casual os cara sabe agressivar, os cara sabe agrupar, os cara faz fire, os cara faz ward Mas não, na ranked aqui, ó, três wards, uma aqui, uma aqui, uma aqui Dá não, velho, o bagulho é virar players de duelo mesmo, velho, não tem como não Players da ranked, vamos pra casual Players da casual vem pra ranked, que vocês são bons, de verdade Pelo menos os que caem contra mim são bons geralmente, pra caralho